E a equipe sub-20 do Botafogo vai estrear na 47ª Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do Internacional de Porto Alegre, no sábado, dia 2 de janeiro, às 7 horas da noite, no estádio Luiz Antônio de Oliveira, em São Carlos. Será a sede do Grupo 9, que tem ainda as equipes do São Carlos e do Serrano da Bahia. A tabela completa da Copinha 2016 foi divulgada na última semana pela Federação Paulista de Futebol. O segundo jogo do tricolor na competição será dois dias após, na segunda-feira, dia 4, também às 7 horas da noite, contra a equipe São Carlense. O Botafogo, atual vice-campeão da Copa São Paulo de Júnior, encerra a primeira fase diante do Serrano da Bahia, na quarta-feira, dia 6, novamente às 7 horas da noite. Ao final da primeira fase, os dois primeiros colocados de cada chave avançam à segunda fase da Copinha, quando se iniciam os mata-matas. A grande novidade da Copa São Paulo de Futebol Júnior do próximo ano, em relação aos anos anteriores, é o número de equipes classificadas para a próxima fase. No ano que vem, os dois primeiros colocados das 28 chaves avançam à segunda fase, quando se iniciam os mata-matas. Confira, então, os jogos aí do Grupo 9 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A primeira rodada será disputada no dia 2 de janeiro, às 5 horas da tarde, São Carlos e Serrano, e às 7 horas, Inter e Botafogo. Segunda rodada acontece na segunda-feira, dia 4, às 7 horas da noite, São Carlos e Botafogo, e às 9 horas, o Serrano enfrenta o Internacional. E a última rodada da primeira fase acontece na quarta-feira, dia 6, às 7 horas, Botafogo e Serrano, e às 9 horas da noite, São Carlos e Internacional. E aí